Tem um dia que nem vem, tem um vento que nem tem, vontade de derrubar. Derruba e depois vem, se importa amar com ninguém, saudade é de assombrar. Na vida o que se destina ninguém vê, assina que segue o trem. Das coisas que trago aqui, pedaço de origem, história de meu lugar. Porque precisei partir, pois dia que me fez ir, vontade era de voltar. Tem um dia que nem vem, tem um vento que nem tem, vontade de derrubar. Derruba e depois vem, se importa amar com ninguém, saudade é de assombrar. A vida o que se destina ninguém vê, assina que segue o trem. Tem um dia que nem vem, as coisas que trago aqui, pedaço de origem. E história de meu lugar. E história de meu lugar. A vida o que se destina ninguém vê, assina que segue o trem. O que se destina ninguém vê, assina que segue o trem. E história de meu lugar. Porque precisei partir, pois dia que me fez ir, vontade era de voltar. Porque precisei partir, pois dia que me fez ir, vontade era de voltar. E aí E aí E aí E aí E aí